Música 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 Que delicia cara, que delicia Meu deus ele ta sumindo muitos GaN Olha isso Olha só Olha só Olha que picado Conversar com o Reksaider é super legal Não fica na sua Não destaga piada Oi Vou começar com a ult Pronto, aí, perfeito. Cara, o que tá com speed é esse, amigo? Tá do lugar, né? Pode falar a mídia, amigo. Não, a mídia é mania, já. Mó viadão, você. Mó viadão, você. Gente, quase que eu morro pra... Mentira. Aqui é o experiente. Aqui é o experiente nisso. Não, quando você comprou, é que sai. Só vi reexecutada, executada, executada, executada. Exatamente. Aqui é a maestria da persistência. Olha que eu nem tenho maestria. Né, não? Não, maestria comigo só assim, enfim. Maestria... Maestria só... Só perdendo, tá ligado? B. C. Talhado. Abistado! Abistado! Abistado. Cara, coisa chata. Abistado? É mesmo. Não, coisa chata não é guinar mesmo. Por favor? Também. Ainda bem que eu recupero vida pra caralho com esse talento com o Gary, hein? Ai! Ai! Tem um Django aqui. Âmbito dos Mothriks? É... Não é âmbito não, mas... A gente releva, né? Qual foi? Tem um Django aí? Tem um Django aí? Manda um oi pra ele, cara. Manda um oi pra mim, cara. Será que manda um oi pra sua mãe que tá aqui? É o quê? Solado! Não, 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 cara. Minha mãe tá... Minha mãe não tá... Porra, velho. Ela tá... Aí você fala que você sofreu de um câncer, tá ligado? Eu preciso melhorar meu reflete. Eu preciso melhorar seu câncer. Verdade. Aí alguém tá assistindo e a mãe tem câncer e tipo... Não, cara. Desculpa aí por você aí. Desculpa aí pela piada. Perdão pelo vasilo. No vasilo. Me desgurro aí pelo vasilo. Me desgurro aí pelo vasilo. Me desgurro aí pelo vasilo. Me desgurro. Tá tudo nervoso. Estão nervoso, né? Meu Deus, tá muito estranho essa troca pro Gnarr. Gente, é só morrer pra... Olha só, olha só. Tu cansa. É só morrer porque eu tô sem mar. Ou porque você é ruim mesmo. Valeu, falou. Meu Deus, meu farm tá um cú. Não, o farm do Gnarr, cara. Até agora não veio um farm. Como é que o Gnarr é ruim de farm? É porque... Sei lá. Ele é Ranger, tá? Por causa do Sput A. Acho que é. Meu Deus, olha isso. Porra. O Gnarr levando o Papajon é... É realmente estranho, né? É porque a lane tá muito fácil, velho. Não, é porque tá muito estranho, né? Não vou nem aí. Vai tomar no seu cú. Verzinho. Vai que é doença. Cara, não tem nenhuma lane, nem. Ele tá de Rek'Sai. Claro. Eu sou... Rek'Sai... Eu sou disso o quê? Eu sou a Bogankara de bovinho. Só falta ter nível 20 no 1 aí depois, né? No Earth. Jão. O poder de morrer aí pela kill, graças a Deus aí. Eu... Fui... Calado pela kill. Por 2. Na verdade fazer cutela, porque sou o desse. Mentira, você deu... Deu dive só pela kill. Só pela kill mesmo, graças a Deus aí. MFPS foi pra 30 na torre. Nossa, foi pra 30, meu Deus. Meu Deus, cara, como é que você aguenta, velho? É, não aguento, não. Tá horrível. Nossa, bora, já. Vou acampar essa top, ó. Bora lá que eu vou acampar essa top. Ainda não basta, né, velho? Ainda não. Que é? Nossa, momeu. Que? Momeu. Momeu. Momeu, Julieta. Nossa, eu só quero tanto esse blue dele, velho. Vou te falar pra ti, viu? Então eu vou fazer o seguinte. Eu morro pra ele quatro vezes que ele pega o blue dele. Quatro vezes, migo, migo. Só que esses quatro vezes aí, velho. Pera aí, velho. Deixa eu chegar na lane pra você. Deixa ele... Tá avançando. Deixa ele ficar com a furia, deixa ele ficar com a furia. Só quero... Eu só quero matar a puta, amigo. É o Guiná. Não é o treinamento. Eu não hesitarei! Ei! Dewarft! Dewarft! Pera aí, pera aí. Eu tenho que passar por aqui. Ué... Qual o sentido disso? Ok, né? A gente só confia. É... É porque tipo, você tá perdendo a lane e a gente tem que... É verdade. Eu tô perdendo? Eu não sabia dessa não, mano. Nossa, a galerinha é muito retardada. Puta que pariu. Me... Os idiota! Me idiota. Solado. 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 Por dois aí. Mata, joga o que, menino? Meu Deus! Eu ia te falar as duas coisas que começou, né? Sei, meu. Sei, 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 sei. Tu não ficar falando aí desse negócio. Eu ia te falar as duas coisas que começou? Ah, flechei. Obrigado. A toa. Flechei é a toa. A toa. Ah, tipo... Flechei pra lá, tá ligado? Boa. E não? Ai, foi. Sai daí, cara. É... Tem um Lee aí. Tem um Lee. Eu solo os três. Mas... Eu solo os três aí, graças a Deus. Bota aí a horda aqui, ó. Tá ficando ali, ó. Cargarem é um idiota, meu Deus do céu. Tem problema com jogar com esse moleque. Cara, por que você tá perdendo um cara assim, gratuitamente assim, dessa forma assim, graças a Deus? Graças a Deus, é, graças a Deus, graças a Deus. Não dá por favor, nunca te pedir nada. É o que eu te critiquei. É o que eu te critiquei. Ei, essa fala é minha. Ei, será mesmo? Hum, é mesmo? Eu nunca te pedi quanta te pico quando você pede. Aí você pede quando... É, o que eu te critiquei pede crítico. Ué. Hum, é mesmo? Nossa. Solado. 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 E sem ult, e sem fúria, e sem Mega Gnar. Ele gastou tudo. E daí? Solado, que? Solado é solado. Você ia aclamar pra fazer Gombin. Gombin de Gara é bom. Gasta tudo com o Q dele. Ele tá dando um dano absurdo. Essa Leblanc, ela tem câncer. Ela tem câncer. Ela tá caindo. Você não reparou mesmo. Ela só é ruim mesmo. Eu acredito nessa hipótese aí. Você fazendo piadinha com câncer, cara. Aí também tem um inscrito seu aí que, tipo, tem câncer. E aí? Para com isso, cara. Para de me fazer sentir mal, cara. Não. Por favor. Eu nunca te critiquei. E dê essa ult aí. Que ult? Out do Brown. Ih, mesmo que a garrafa tava com os câncer. Então, né? Ninguém perguntou nada. Cale sua boca e procura seu lugar. Que isso? Chamou pra xixi e ainda falou da mãe, né? Claro. Sempre, né? Graças a Deus. Graças a Deus aí. O peito do pé do Padre Pedro é preto. Para com isso, cara. O peito do Padre do Padre Pedro é preto. Cara, esse Blue ainda tá aqui. Você acredita, Pedro? O peito do Padre do Padre Pedro é preto! Você acredita que ainda tem Blue, né? Põe ele aí. Põe ele aí. Põe ele aí. Meu Deus, eu só trinta aí no bot. Deixa eu ver. Eita porra. Ainda falou da mãe. Cadê? Que risco. Ponto, boa. O nego vai te matar. O nego vai te matar, velho. O nego vai te matar, velho. A. Matou. Matou. Não matou. O cara tinha a flecha, eu não sabia não, o lixo. Tá bem cara? Tá tudo bem agora. Ah, tá matando. Mataram ele. O cara começa quando os cara reporta hack. Hack? O que hack? O que hack fez? Ele gravou só. Já tá chorando. Sem boda e sem skin. Ô véi. Meu deus. É um bullying. Dá e vada ainda. Tio aí, você foi celular. Solei ainda. Meu deus, socorro. Ainda bati no Ard. Ninguém sai. Ninguém sai, bati no Ard. Se quiser Blue, vai ter que vir. Se quiser Blue, vai ter que vir. Se quiser Blue, vai ter que flechar. Meu deus, essa Alevanki, ela tem câncer. Tem. Ô véi. Essas piadas de cara. Me desculpe. Me desculpe, estou nervosa. Ô Renan, nunca te critiquei, mas você pode botar uma Ard avançada? Não, muito obrigado. Tô agradecido por você botar uma Ard avançada, viu? Vou colocar o Ard na torre, peraí. Que isso? Meu bumerang. Nossa, foi um cu dentado, eu já falei isso pra Pedro. Cú dentado? Como é um cu dentado? Olha o bumerang do serviço, você vai ver. Pensemos, como deve ser? É um cu cheio de dentes. Pode ser um anal vingado. É a skin de Pedro, né? Pedro não, que queria, né? Na real não. Ô, João. Oi. Onde eu coloquei o Ard? Tá. Tá certinho aí. Então, né? Oh, olha ali aqui. Deixa ele aí, ele nunca tem nada de ninguém. Ô véi. Boa, Alex. Caralho. Não, tipo, olha ali aqui, aqui. Não tem a terra, não tem nada. Eu ia dar o TP mais das canas. Vamos, vamos, né? Então. Nunca te critiquei, né, mano? Cala a boca, véi. Caraca, mas tá chato. Tô quase reportando o X. Tô quase reportando o I. Por quê? Por quê? Eita. Ó o KS. Só chegou pra dar, pra dar o coisinho. Só o fim de X. Boa. Vem Drago, vem Drago. Só chegou pra dar KS. Vem Drago, vai. Amor do Lep, chega a trim. Ué. Ué, valeu pro bicho aí, tá? Vai roubar, vai roubar. Ó, ó, ó. Ah, tô te vendo. Dei silence na hora que ele pulou. Meu Deus. Tô quitado, mano. Tô quitado. Tô quitado, calma. Tô quitado. Não, se você quitar, você não vai botar mais, tá ligado? Só vai deixar da Isa. Não, tipo, no LoL eu consigo, cara. Vai assinar, véi. Vai assinar, véi. Vai assinar, véi. Desculpa. Ainda vou roubar o Red dele. E desgubi. Me이에i. inV. Cara, esse volleyball deve tá puto comigo. E o time deve tá puto com ele. Já era. Corre. Esse povo homossexual Latente e ansioso. Ele flechou Ele tá deixando a menina no mapa Meu Deus, pra ele tudo aqui pra entrar no meu whatsapp eu tenho que passar por 3 traumas Tá, não queria sobreviver mesmo? Será que é sobreviver? Porra não né? Ah não Pra que sobreviver né? Se o Thresh acertar uma sentença andar comigo Nossa, a vida é de signar cara Talvez né, você tipo sairia vivo Mas o Thresh não fica no bot ainda nessa sentença então porra É difícil mesmo pro meu amigo Não avança sem mim se vir, não sai e vai sem mim viado Alguém tem ult ai, Ezreal? Ô Jão, tem doido aqui tá Tem? O deus, tá ali Ai, o TP do... 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 do Guinei Aqui, miga meu deus do céu tripa, triple, triple, né? tripa gente guinamu ó o penta, como que vai? cadê o penta? cadê o lixo? tem duas coisas que eu não sou é hétero e obrigado ué peraí, você não é? obrigado é ai meu penta tudei porra sacanagem eu podia ter roubado ai ai não sei porque na torre só e da uma mordida no cara e da uma pena vei pode ser minim da uma mordida tipo de ladinho é tipo, da uma pena da uma dorzinha eu acho que alguém morreu no bot tem uma dorzinha não enquanto eu estou levantado vim, vim aswaldo aswaldo dos caos vira nele ué aswaldo do caos vim quer pegar? vai ué ué quase quadra kill ainda quase quadra kill peraí que eu vou fazer um double aqui quase quadra kill ai ai parece que o tanque virou não é mesmo uuuh vai lá pega ah não pera eu não to de devoradora não pera que triste ai capa de fogo na verdade não faz capa de fogo mas de garen de segundo item faz não faz não faz não é coraça 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 dos presuntos garen 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 com zônia eu gosto acho 10 ele vira cavaleiro de ouro cadê seu deus agora cadê seu ouro agora parece que o ouro virou parece que o viro jogou parece que eu ah buguei desisto é beleza ok né o cara me empurrou nem que não correto bota o 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